A vida, a vida, a vida Bota a Reddit, mas e a tá novinha com gente Vai ver, putaria Vai ver Chama as amigas, o pai vai ver Só quem é gostosa, levanta a mama Vai ver, putaria Vai ver, putaria Vai ver, putaria Chama as amigas, o pai vai ver Só quem é gostosa, levanta a mama E vai sentando, sentando, sentando Vobrinha sentando, sentando, sentando Lá, lá, se Vai sentando, sentando, sentando Vobrinha sentando, sentando, sentando Lá, lá, se Lá, lá, se Vai me sentando, sentando, sentando Lá, lá, se A vida, a vida, a vida A terra é de demasia, tá novinha, com gente, o que vai ver? Putaria Puxa, mas amiga, o bem vai ferver Só quem é gostosa, levanta a mão A terra é de demasia, tá novinha, com gente, o que vai ver? Putaria Puxa, mas amiga, o bem vai ferver Só quem é gostosa, levanta a mão I vai sentando, 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 sentando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL